A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia apresentou hoje ao Conselho Nacional do Ministério Público embargos de declaração contra o arquivamento sumário da representação feita pela entidade no início do mês contra procuradores da Lava Jato. A Associação de Juristas pede que o plenário do Conselho analise o pedido e acrescenta ainda as últimas divulgações da Folha de São Paulo que mostram os procuradores fazendo da Lava Jato um plano de negócios. Os diálogos do Telegram mostram que Dallayol, o procurador-chefe da Lava Jato, montou um plano para lucrar com a operação. A ideia foi criar uma empresa de eventos para palestras dos procuradores da operação. A empresa ficaria no nome das esposas deles para não criar problemas legais. Numa das conversas reveladas, Dallayol disse que eles lucrariam 400 mil reais líquidos em um ano. Se tudo der certo nas palestras, vai entrar ainda uns 100k limpos até o fim do ano. Total líquido das palestras e livros daria uns 400k. As bancadas do PT no Congresso ingressaram no Conselho Nacional do Ministério Público com reclamação disciplinar contra os procuradores da Lava Jato, Dallayol e Robertson Posbon, o Robinho, pelas irregularidades praticadas por eles e reveladas pela imprensa neste fim de semana. O PT considera as denúncias gravíssimas e pede providências imediatas do Conselho, inclusive o afastamento dos procuradores por 120 dias para apuração das denúncias. O deputado Elvino Bongas, do PT do Rio Grande do Sul, lista as irregularidades cometidas. Planejou empresas para lucrar com palestras. Eu disse o seguinte, que nós já sabíamos que havia corrompido as normas do Código de Processo Penal, que tinha ludibriado o STF, que tinha manipulado os prazos judiciais, que tinha perseguido pessoas, que tinha ferido a ética e tinha condenado inocentes. Agora sabemos também que queriam lucrar as custas da Lava Jato, abrindo empresas em nome de laranjas, as esposas, para dar palestras. É por essa razão que, assim como nós pedimos afastamento do muro, nós estamos agora pedindo a investigação no Conselho Nacional do Ministério Público sobre o Delta Dallayol por essas práticas nocivas à democracia brasileira. Dallayol ainda usou a estrutura da Procuradoria para sua lucrativa empresa. O Procurador Pastor recebe quase 40 mil reais de salário de dinheiro público. O comentarista João Caires pergunta, por que Dallayol e Sérgio Moro não foram afastados ainda? Nas revelações e nos diálogos que apresento agora, o Procurador-Chefe, Dallayol, se mostra em conversas com outros procuradores, direcionando a criação de uma empresa de palestras. E para que isso não crie problemas políticos ou problemas jurídicos para ele, supõe-se que se crie empresa em nome das esposas, para que eles possam fazer palestras remuneradas. Chega a tal ponto de ganhar 400 mil reais por ano em palestras. E o mais interessante é que o Conselho Nacional do Ministério Público não quis investigar essas palestras de Dallayol quando foi questionado. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal estão ironizando o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem por obrigação investigar, tipo uma corrigidoria do Ministério Público, para saber o que seus promotores estão fazendo. Ou seja, se aproveitando da Operação Lava Jato, prendendo inocentes, para que eles possam ganhar muito dinheiro. E o mais interessante é que esses procuradores ganham muito bem, muito acima da realidade brasileira. Tem auxílios paletó, auxílio moradia, auxílio tudo que você possa imaginar. Os filhos recebem até os 24 anos, coisas assim absurdas que deveriam ser cortadas, já que se fala tanto em reforma da Previdência nesses privilégios. O senhor Dallayol continua recebendo auxílio moradia, apesar de ter moradia própria. O senhor Dallayol é envolvido em compras de apartamentos, pasme, do Minha Casa Minha Vida. Ele comprou apartamentos para especular no mercado. Então é isso que passa na cabeça do senhor Dallayol, que disse cristão da Igreja Batista do Baxeri, lá em Curitiba, e dá esses testemunhos. Um absurdo. E assim, cada dia que passa, cada revelação que passa do Intercept Brasil, a indignação vai aumentando. Até quando vamos deixar isso? O senhor Dallayol já tinha que ter deixado o cargo, afastado do cargo, para a investigação. Porque já está muito bem claro, já foram checadas as informações, já foram confirmados os diálogos. O senhor Dallayol, pouco se importando com o que está acontecendo com a economia do Brasil, que a Operação Lava Jato impediu as grandes operadoras de construção civil de trabalhar, porque temos mais de 7 mil obras paradas no Brasil, e isso é um desemprego louco. E eles ganhando dinheiro em palestras, se preocupando em fazer palestras, em lucrar com isso, em lucrar com a desgraça alheia, condenando pessoas sem provas, forjando depoimentos, preparando testemunhas, um conluio entre a justiça, que deveria de fato fazer justiça, mas esse termo justiça é falso, o judiciário, o juiz fazendo o papel de acusador junto com os procuradores. Então está cada vez mais claro que a Operação Lava Jato é um projeto de poder pessoal. Pessoal, os seus promotores se embebedaram da fama. Eu lembro que o senhor Dallayol fez aquele PowerPoint acusando o Lula, e no final disse que não tinha prova. E pasmem, eles utilizaram um hotel para fazer essa coletiva de imprensa, me parece que à época gastaram quase 100 mil reais do dinheiro público para se utilizar do hotel, da hospedagem, das salas, dos equipamentos de som para mostrar a imprensa, gastaram uma fortuna do dinheiro público para depois falar que não tinha prova. Isso é um absurdo. Um procurador da República que já tem um salário muito bem remunerado, tem aposentadoria com teto dele, com salário integral, tem benefícios, entre outras coisas, querer se aproveitar de uma operação para se autopromover e ganhar mais dinheiro em cima, o que é proibido por lei. Se é proibido, eles estão infringindo a lei, e por isso, se estão infringindo a lei, tem que pagar por isso. O jornalista Reinaldo Azevedo acaba de divulgar que o procurador Deltan Dallayol pediu ao juiz Sérgio Moro dinheiro para um vídeo de 10 minutos com medidas anticorrupção para divulgação na Rede Globo. Conforme diálogos no Telegram, Deltan manda o roteiro para Moro e o pedido de liberação de R$ 38 mil. Moro responde que, abre aspas, se for só R$ 38 mil, é possível, fecha aspas. As imagens são do site da revista Fórum. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. E aí E aí E aí